Aê Brasil, essa daqui é pra todos curtir e apaixonar. Júlio Sobre o Tio de Rio. Aê! Essa mulher que tá lhe bebendo Essa mulher é mulher de cabaré Nem tudo isso que tá desprezada É maltratada pelos homens qualquer Essa mulher, ela é tão merecida É filha de gente que tem coração Essa mulher, ela é tão merecida Vive nessa vida, é só ganhar o pão Essa mulher, ela é tão merecida Vive nessa vida, é só ganhar o pão Aê! Carentes tem homens que bates em teu rostinho Se é de bater, é melhor um beijinho Foi mulher, já nasceu pra amar Amar e fazer carinho Foi mulher, já nasceu pra amar Amar e fazer carinho Essa paixão Com Júlio Santo, mistura de ritmo Essa mulher que tá lhe bebendo Essa mulher, é mulher de cabaré Nem tudo isso que tá desprezada É maltratada pelos homens qualquer Essa mulher, ela é tão merecida É filha de gente que tem coração Essa mulher, ela é tão merecida Vive nessa vida, é só ganhar o pão Essa mulher, ela é tão merecida Vive nessa vida, é só ganhar o pão Tarentes tem homens que bates em teu rostinho Se é de bater, é melhor um beijinho Por mulher já nasceu pra amar Amar e fazer carinho Por mulher já nasceu pra amar Amar e fazer carinho Por mulher já nasceu pra amar Amar e fazer carinho Por mulher já nasceu pra amar Amar e fazer carinho Ajude o santo, é a sofrência do Brasil Curte galera, que é boa sua lembra aqui Serestinha pra vocês Ao vivo Direto mais uma roupa baixinha